O foco da professora é o foco da aluna, será? Olá gente dançante, tudo bem? Não se esquece, o áudio desse vídeo já está disponível no News Aleão Podcast. Baixe diretamente da iTunes Store ou então do site que eu sempre deixo aqui pra você na descrição desse vídeo. E hoje eu vou ler o e-mail de uma das minhas seguidoras que ela traz uma série de coisinhas que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. A Erika Silva me fala o seguinte, em relação aos conteúdos teóricos, até onde precisamos saber pra passar pras alunas? Exemplo, musicalidade, figurino, técnicas psicológicas para um improviso, etc. Todas nós sabemos que a maioria procuram aulas de dança do ventre apenas pra seduzir ou pra emagrecer. O que não é um problema, mas em um dos lugares que eu ensino o intuito é formar as dançarinas. E detalhar todo esse mundo árabe pra elas pode acabar desanimando e desanimando também a professora. Afinal de contas, o foco da professora é o foco da aluna, né? Sinto receio em não conseguir conquistar o meu povo. Em primeiro lugar, Erika, muito obrigada pelo seu e-mail. Me desculpa, só tá podendo gravar esse vídeo agora pra você. São muitos e-mails. Mas eu quero te dizer que eu não sei se eu concordo exatamente com tudo que você falou aqui. Principalmente no que diz respeito ao foco da professora ser exatamente o foco da aluna. Eu acho que não é bem assim tão a ferro e fogo. O que eu acho é que a professora, ela tem que ter muita clareza do que ela quer ensinar e como ela quer ensinar. Quais são as crenças que ela tem na dança do ventre? Quais são os objetivos e como que ela quer ensinar essa dança? Principalmente, como você quer passar o seu conhecimento. Que você precisa ter um leque de conhecimento muito amplo, tanto do ponto de vista prático como teórico. Pra você que é professora, isso eu não discuto. Você precisa realmente ter um conhecimento o mais amplo possível. Pra você não passar informação errada, pra você não formar inadequadamente as suas alunas. Agora, independente de quais sejam os motivos pelos quais algumas mulheres procuram você pra fazer aula. Você tem que entregar aquilo que você acredita. Obviamente, você vai ter que ter um joguinho de cintura, saber lidar com algumas demandas, com algumas expectativas. Tentando fazer com que as expectativas que elas tenham, se alinhem com as suas expectativas. Você pode, sem dúvida nenhuma, partir da demanda que a sua aluna tem, Pra que depois, aos poucos, você vá entregando conteúdo pra ela, fazendo com que ela se sinta sensibilizada. E tenha cada vez mais vontade, mais interesse de aprender a dança. E aprender exatamente os valores que você tem pra passar pra ela. Porque quando você diz que o seu foco tem que ser o foco dela, Eu fico pensando, meu Deus, você vai estar o tempo todo preocupada em atender individualmente, E agradar individualmente, uma por uma de todas as suas alunas. Imagina se você tem 10 alunas. Você vai ter que ser 10 professores diferentes. E isso é impossível. A melhor forma de você fracassar como professora, é você tentar agradar todo mundo. O que você precisa é ser fiel com aquilo que você acredita. Se o objetivo seu e da escola é formar bailarinas, Você vai ter que buscar exatamente essa linha de trabalho. E ir aos poucos, sensibilizando as suas alunas pra que todas tenham o mesmo objetivo que você. E, obviamente, você não vai conseguir isso 100%. Tem gente que vai entrar com o intuito só de fazer uma gracinha pro namorado, E vai sair da sua sala de aula com essa mesma expectativa. E não existe mal nenhum nisso. Ela simplesmente não quer aprender tudo que você tem pra ensinar pra ela. E tá tudo bem. Outras vão entrar com esse propósito e vão acabar se apaixonando pela dança do ventre, E até fazendo carreira como bailarina, como professora. Quantas histórias dessas existem no nosso meio. Ou seja, fique atenta às demandas das suas alunas. Tenha muito claro quais são os seus objetivos e qual é o seu papel como professora. E vai alinhando isso. Em alguns momentos você vai ceder, em outros momentos é a aluna que vai ceder. Desde que isso não tire a linha mestra do seu trabalho, você pode negociar expectativas, Tanto suas quanto delas, de uma forma que vocês consigam fazer um trabalho bem produtivo. Isso é muito possível. Mas você termina o seu e-mail dizendo que você tem medo, que você tem receio de não conseguir alcançar o seu público, Não conseguir chegar no seu povo, como você fala. Isso só vai acontecer se você não tiver clareza do que você quer, dos seus objetivos como professora. Se você tiver essa clareza, se você tiver essa confiança e não tiver medo de perder aluna, Você com certeza vai achar o seu público. Uma das formas de você acertar em cheio no seu público é você ser coerente. E com isso você vai perder, consequentemente, alunas que não estão alinhadas com você. E não vão se alinhar nunca. E isso é natural. Então, saiba perder alunas, entenda que perder alunas é um processo natural, Porque aquelas alunas que não estão buscando o que você tem para oferecer, elas vão ter que sair. E é isso mesmo, o caminho é esse. Então é isso aí, minha querida. Espero muito que você e todos vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido muito útil para você. Não se esquece de se inscrever no canal e fazer aquele combo completo. Curte, comenta, compartilha e marca uma amiga. Não se esquece também que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!